E aí, Ney? Marcelinho. Como que você está, Marcelo? O décimo terceiro não veio hoje. Olha lá o Paraíba ali. Ô, Paraíba, levanta. Vamos pra cima, Paraíba. Hoje eu pego, hein? Hoje eu pego. Vamos jogar uns dois lá pra você já? Bora, já põe minha isca direto. Aí, ó, pessoal. Olha os bagres. Bate nele, bagre. Olha um aqui, ó. Esse vai pra água sozinho. Olha o tamanho dos bichos. E aí, Paraíba, o que você achou dos bagres? Olha chique, hein? Pode vir. Pode vir que o negócio tá voendo aqui. Isso aí, ó. Esse vai sozinho pra água. Esse vai sozinho. Olha lá, pessoal. Temos mais o João e o Luiz ali. O Marcelo tá lá. E aí, pessoal. Besqueiro do André aí, ó. Vamos lá. Mais uma pra saguasada. Só bagre bonito, hein? Olha que terrível. E brabo, hein? Olha. E aí, meus amigos das varinhas de mão? Quero ver vocês aqui, hein? Olha os bichos. Vamos pra cima. Besqueiro do André, ó. Fazendo a felicidade de vocês. Meus amigos, mais uma vez, né, Marcelinho? Vamos. Da onde você arrumou esses ouros aí? Esse é terrível, hein? Piscicultura, olhos d'água. Quem quiser, ó. Vamos deixar o contato do nosso amigo Ney aí, ó. Pra quem quiser. Encomenda de 300, 400 quilos aí, ó. Ele leva na hora. Pego mais uma vez. Marcelinho aí, ó. Olha que qualidade de bagre. Terrível, hein? Quem quiser. Tamo aí. Tá bom? Temos... Tamo uns em oito amigos aqui, pescando, se divertindo. E todos acompanhando. Vamos lá pra mais uma, meus amigos. Deus abençoe a todos. Vamos tá soltando 100 no tanque hoje. E 100 pra amanhã também. Tá bom? Pra turmada de amanhã brincar bem também. Tá bom, meus amigos? Tão perguntando se tá brabo. Olha lá. O bicho é terrível, hein? Bravo, Marcelo? Bravo, hein? Olha aí, que bonito. Olha aí, manso, o bicho. Aí, ó. Valeu, Marcelinho. Meu amigo, vou passar a guasada em torno de... De 25 ou 20 quilos. Esse deu 22, né, Marcelo? 22. Vamos pra cima. Amigo, isso. É o último pro tanque aqui, ó. Quase 130 quilos, mais ou menos, pro tanque. Vou guardar uns 110 aqui na caixinha pequena pra amanhã pra vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.